Hoje, dia 13 de junho, houve a exibição de uma sessão de curta documentários do Projeto Freenet, organizado pelo Media Lab FRJ. E a gente está aqui com a Graciela Baroni, coordenadora do projeto. A gente vai conversar um pouco com ela. Fala um pouco para a gente sobre o projeto mesmo em si, como foi essa colaboração do Media Lab com o projeto. Então, o projeto Freenet é um projeto de quatro organizações, quatro ONGs brasileiras. O IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, o NUPF, que é o Instituto onde eu trabalho, o Intervozes, que é o Coletivo de Comunicação Social de São Paulo e o Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas. Ele é um projeto de um documentário que vem apresentar alguns temas que a gente considera importantes para serem discutidos politicamente sobre o que está acontecendo na internet de hoje. Então, o primeiro momento do projeto consistiu de a gente produzir cinco filmetes, cinco filmes pequenininhos sobre os temas que são chaves dentro do projeto. Tem uma neutralidade da rede, acesso a conteúdo, acesso à infraestrutura, liberdade de expressão e privacidade. E, a partir disso, a gente tem uma plataforma que está no endereço www.freenetfilme.org onde pessoas podem colaborar com seus próprios vídeos, né? Com esse conjunto de materiais, os filmes que nós produzimos, algumas oficinas que estão sendo produzidas também em diferentes comunidades. Já teve uma no Brasil, teve uma no Quênia, vai ter uma outra na Índia, da onde também estão surgindo produtos de audiovisual sobre os temas relacionados ao Freenet. E das colaborações que vêm das pessoas que chegam na plataforma e querem trazer um filmete, querem publicar um filme, querem contribuir, a gente vai fazer um documentário de 70 minutos que deve entrar em produção agora no segundo semestre de 2013, está sendo roteirizado, mas que se baseia nessa reflexão coletiva, não só dessas quatro entidades, mas das pessoas que estão assistindo esse material, estão produzindo coisas e gostariam de contribuir e, possivelmente, fazer parte do filme final. Então, é um projeto voltado para todos que se interessam pelo tema, por essa discussão e também todos podem contribuir, podem participar, né? Todos podem contribuir. Não precisa ser expert, não precisa entender do tema, basta se sentir provocado, porque, na verdade, a gente está falando de tecnologia, mas quando assiste os filmetes que estão lá na plataforma, você vê que aquilo tem tanto a ver com a sua realidade, eu garanto que a maioria das pessoas se vê em algum momento naqueles filmes quando não consegue acessar a rede porque a conexão é ruim, é muito cara, enfim, é de má qualidade, ou, eventualmente, queria acessar um conteúdo que já não está mais disponível ou que foi tirado do ar na web por conta de propriedade intelectual. São várias situações que estão ali sendo descritas, que dizem respeito à nossa vida de usuários da internet, que a grande maioria de nós hoje faz uso e está presente na rede. Então, é uma provocação para quem quer falar sobre o assunto. Não precisa dominar, mas basta ter opinião. Ótimo, bem, acho que é isso, bom trabalho para vocês. Você já divulgou o site, a plataforma onde vocês trabalham? É, eu falei, mas não custa repetir, né? É www.freenetfilme.org. Obrigada, viu? Beatriz, para o TJFRJ. Obrigado. Obrigado.